Dados e informações sobre licenciamentos ambientais de empreendimentos agora podem ser consultados pela internet, no Portal Nacional do Licenciamento Ambiental. O site, criado pelo Ministério do Meio Ambiente, tem o objetivo de dar transparência e democratizar as informações sobre este tipo de serviço no país. O portal conta também com uma ferramenta que permite aos interessados, por meio das coordenadas geográficas, visualizar, por exemplo, a localização, bacias hidrográficas e biomas, entre outras informações. O site é resultado da parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, órgãos estaduais do meio ambiente e o IBAMA. Para mais informações, acesse o site que você vê aqui no vídeo. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto